Música Então galera, a Feina Soja é uma feira que acontece a cada 2 anos em Santa Rosa Ela conta com 3 status que são dos fundadores do Berço Nacional da Soja O nicho que é exposto na feira é muito grande Também tem oportunidade para a exposição de artistas no Pavilhão da Cultura Terão outros pavilhões que estarei mostrando para vocês E as empresas alugam os espaços para cada 2 anos quando tem a feira Expor aí os seus produtos ou serviços na feira que atinge toda a grande região E também vem pessoas de fora do estado Tem pessoas de outro país, principalmente pela divisa com a Argentina a ser próxima Então é um nicho muito amplo Tudo que você imaginar praticamente você encontra na Feina Soja Também você vai estar encontrando aí muito lazer Como forma de homenagear a visita do presidente Bolsonaro Após mais de 40 anos o município não recebia a visita de um presidente da república Foi feita essa estátua Como é o Berço Nacional da Soja A feira ela conta com expositores de vários ramos Depois eu vou estar mostrando para vocês Mas agora vamos mostrar para vocês a parte da agroindústria Que é a parte dos trator O pessoal que trabalha com manejo e planta Além de soja, milho, trigo Várias marcas do setor expondo seus lançamentos e seus produtos As principais marcas do mercado estão expondo em Santa Rosa E também algumas empresas da proximidade de Santa Rosa Por exemplo, essa máquina ali foi fabricada em Santa Rosa Santa Rosa também tem um polo metalúrgico muito grande Então a empresa destaca isso Os grandes bancos também estão presentes na feira Para incentivar a agroindústria local Algo de grande tecnologia que é a inovação Que é os drones que fazem a aplicação de veneno e tratamento na lavoura Também é feito o plantio de algumas sementes Para mostrar a questão de produtividade cada vez maior Que o agricultor busca maior produtividade no plantio E soluções para a lavoura Que normalmente o pessoal vem em busca de tipos de soluções Para alguns problemas que encontram no campo Dentre elas, hoje se torna cada vez mais real A questão do uso da tecnologia na lavoura Além do drone também podemos ver O uso do avião para aplicação de inseticidas Para manter a lavoura Então isso aí é muito importante E não é mais passado já É realidade, né? Então, por exemplo, tem um avião Que faz a aplicação de herbicidas E sendo exposto na feira, né? Bem legal aí A galera tem um contato e vê que isso é possível Que se torna econômico, né? A exposição desde caminhões, carros, empresas da região de Santa Rosa E da Grande Santa Rosa O mercado leiteiro também é muito explorado Porque Santa Rosa e região A Grande Santa Rosa Muitos agricultores se mantêm principalmente com a produção leiteira E é um implemento, o plantio, né? De grãos Então aí você vai ver inúmeras marcas De implementos agrícolas E também de máquinas agrícolas, né? O que você imaginar tem exposto pela feira, galera Isso é muito legal E é uma feira que se você estiver na região Vale muito a pena você participar Isso aí, galera Muita coisa aqui na feira Vou mostrar pra vocês o outro lado aí E aí Como o home de motorhome está crescente A gente conversou com o rapaz que está com esse motorhome Que compensou Em vez de montar uma estante aí Alugar um motorhome Está na feira Expor o material aqui E aproveitar Também tem onde ficar Não pagar hotel, né, galera? Motorhome muito usado em feira, né, galera? É uma opção Que está sendo usado na feira Para ter as suas acomodações E também fazer as vendas, né? Existem expostos Esse ano foi nos anos que menos Teve exposição de animais E aí Se inscreva no canal 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 Tem muita gente que não é gaúcho Que acompanha o canal E agora Conta pra galera Gaúcho e chibarrão? É Chibarrão é uma bebida quente Tradicional do Rio Grande do Sul Que em alguns... É uma bebida que é uma bebida que é uma bebida que é uma bebida que é a terra de água de água e... Você vai fazer umas pra mostrar pra galera aqui no YouTube? No próximo vídeo